Pessoal, é interessante mostrar isso aqui para vocês, ó, 380 ACP ou até a 45 ACP, no sistema elas estão como automatic, porque a CP deriva de automatic coach pistol, certo? Então, 45 ACP, 380 ACP, no sistema, 45 e 380 automatic. Daniel, tem uma, eu já vi gente errar isso, no sistema tem a 45 GAP, se eu não me engano, não é o calibre que a gente está acostumado, a mesma coisa com o 357, 357 MAG é o calibre que a gente está acostumado e tem o 357 SIG, que é totalmente diferente.